Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos na altura dos ombros escuros. Eu uso óculos e estou vestindo uma blusa cor de vinho. E hoje eu começo a nossa aula contando a história de uma princesa, a princesa Dido, também chamada de Elissa. Ela teve que fugir do país dela porque o seu irmão, o rei Pygmalion, matou seu marido. Então, ela fugiu levando consigo as riquezas do marido assassinado e acompanhada por amigos e adversários do rei Pygmalion. Dido escolheu a colina de Birsa para se estabelecer. Mas a região já era habitada pelos bérberes. Sem muitas posses, ela ouviu do rei que só poderia ocupar a terra que conseguisse cobrir com o couro de um único boi. Só que o rei não contava com a inteligência da princesa. Então, ela mandou cortar o couro de um touro em tiras bem estreitinhas, com a qual ela pôde cercar uma imensa área de terras. E assim, ela construiu a poderosa cidade de Cartago. Esse mito foi descrito por Virgílio no livro Aeneida e conta a criação de Cartago, que foi uma das mais poderosas e ricas cidades da Antiguidade. E eu comecei essa história para falar da Antiguidade Africana, para falar de poderosos reis, de poderosas rainhas e de impérios muito ricos. Então, vem comigo que eu vou te contar essas histórias. Mas antes, eu vou começar a nossa aula mostrando a queridinha dos historiadores, que é a linha do tempo. E a gente divide os períodos históricos para poder ficar mais fácil a compreensão desses períodos. Mas a gente não pode esquecer, tem que ter em mente, que são divisões arbitrárias que a gente utiliza para tornar o aprendizado mais didático. No caso da Antiguidade, como estudamos hoje em dia, foi fruto de muitos debates acadêmicos e da luta pelo reconhecimento de outras civilizações do mundo antigo. Isso porque os europeus do século XVIII, que começaram a criar essa história de linha do tempo, buscaram encontrar as raízes da Europa moderna nos antigos gregos e romanos. A partir do direito romano, da democracia, da filosofia e das formas de governo dessas civilizações do continente europeu, é que eles se inspiraram para falar da modernidade europeia. Por isso, os europeus criaram o termo Antiguidade Clássica, para se referirem às antigas civilizações da Grécia e de Roma. Ao chamar a Antiguidade Greco-Romana de Antiguidade Clássica, os europeus estavam claramente supervalorizando aquela sociedade em detrimento de outros. E foi no decorrer do século XIX, quando o imperialismo europeu se expandiu para outras regiões como o Egito e a Mesopotâmia, que essas civilizações entraram para a Antiguidade. E foi somente no século XX, após muita luta e debate, que outras civilizações, tão importantes quanto, e que tiveram também passado na Antiguidade, entraram nos estudos acadêmicos. E hoje, o estudo da Antiguidade também analisa as civilizações das Américas, da China e da África, que é o que nós vamos estudar hoje. E quando se fala em Antiguidade Africana, logo a gente lembra de quem? Do Egito. Claro, né? Foi uma civilização que teve uma adoração muito grande. Ela foi uma civilização que se perpetuou por quase 3 mil anos. Além disso, tem os monumentos, né? Quem não se lembra dos grandes monumentos egípcios e das pirâmides? E, além disso, a história do Egito está muito ligada com a história da Europa por causa de Roma. Ou seja, a gente lembra do Egito. Só que a Antiguidade Africana teve outras civilizações, tão importantes e ricas quanto o Egito. E vamos começar a falar da civilização núbia. A civilização núbia surgiu há mais ou menos 4 mil anos antes da Era Comum e, assim como a civilização egípcia, ela também cresceu às margens do Rio Nilo, chamada também a dádiva do Nilo. Isso porque eles controlavam as cheias a fim de melhorar a irrigação e conseguir boas colheitas. Mas, por volta de 2 mil anos antes da Era Comum, as comunidades núbias se uniram sob um único rei. Dessa unificação surgiu o Reino de Cuxi, tendo na pata a primeira capital e um importante centro comercial e religioso. Por séculos, as riquezas do Reino de Cuxi foram levadas para o Egito. Ébado, marfim, gado, ouro e escravizados. Ou seja, o ouro de Cuxi enriqueceu o Egito. Mas, quando o Reino de Cuxi se expandiu e passou a ser uma ameaça, os egípcios o invadiram, por volta de 1.500 anos antes da Era Comum, tornando Cuxi um vice-reino. Este foi o período da egipcialização da Núbia. Os núbios adotaram a religião, o culto às divindades egípcias, os costumes funerários, a construção de pirâmides, por exemplo. Em Napata e Merói, cidades cuxitas, foram erguidas numerosas pirâmides. Por volta do ano 1000 antes da Era Comum, Cuxi libertou-se do domínio egípcio e emergiu como uma potência africana. Quando o monarca Núbio derrotou os assírios, povo que estava dominando o Egito naquele momento, unificou o Egito e Cuxi, sendo aclamado senhor dos dois reinos, iniciando o reinado dos faraós negros no Egito. A dinastia dos faraós negros perdurou por 52 anos, quando foram derrotados pelos assírios e Cuxi foi novamente invadida pelos egípcios. E como nós, historiadores, sabemos disso? Porque, afinal de contas, os egípcios tinham a tradição de apagar qualquer vestígio dos invadores. Nós sabemos disso porque, em 2003, foi encontrado numa cratera, no Sudão, uma cratera que estava fechada há dois mil anos, vários vestígios dessa presença dos faraós cuxitas, os faraós negros, na África. Mas o tempo passou e, após o domínio egípcio, o Império Cuxi renasceu, agora, ao redor da cidade de Meroi, e se estendeu por mais mil anos. Agora, o que vale destacar na civilização cuxita, o Império Cuxita, é a importância das mulheres nessa sociedade. Segundo o historiador Walter Passos, a diferença essencial do governo das rainhas-mães, chamadas Candance, no Império Cuxi, além de administrarem, o governo delas não era vitalício e nem hereditário. Uma Candance governava por 10 anos, outra por 20 anos e outra por 30 anos. Em seguida, o ciclo recomeçava, em uma alternância de poder, evitando, assim, o despotismo e possibilitando uma paz política que proporcionou o grande desenvolvimento da civilização cuxita. Havia um parlamento que detinha o verdadeiro poder, composto por sacerdotisas e sacerdotes, anciãos e anciãs, com função senatorial, representantes da população. Segundo as pesquisas mais recentes, a origem da democracia é mais africana do que grega. Ainda segundo o historiador Walter Passos, as rainhas cuxitas, além de governarem o reino, elas também comandavam os exércitos. Inclusive, uma rainha muito importante conseguiu derrotar o Império Romano. Ela se chamava Amanixaqueto. De acordo com Estrabão, um geógrafo e filósofo do mundo antigo, ele conta para a gente que, após o exército romano ter destruído, arrasado a cidade de Napata, a rainha Amanixaqueto não se deu por vencida. Ela reorganizou o exército dela e queria tomar a cidade. Contudo, o general Petrônio descobriu e regressou para conter a invasão, a retomada de Amanixaqueto. O impasse foi grande e os emissários da Candance solicitaram conversar com Augusto, esse aí representado nesse busto, que estava na ilha de Samos para negociar a paz. Estrabão conta que os embaixadores obtiveram tudo o que pediram e César até reformulou os tributos que havia imposto. As Candance iniciaram uma tradição matrilinear, ou seja, um sistema de organização social no qual a ascendência materna é que é levada em conta para a transmissão do nome e da pertença a um clã. Para o historiador Walter Passos, dentro do matriarcado não houve escravização e nem exploração de gênero, fato este que ocorreu somente com o advento do patriarcado. Outro importante império africano foi o Império Ashum, que é considerado um dos quatro grandes impérios do final da Antiguidade, junto com a Roma, com a Pérsia e com a China. Nesse império, eles acreditavam numa mitologia muito interessante, de que a rainha de Sabá, aquela lá da Bíblia, vivia lá. Aquela que, junto com o rei Salomão, teve o filho. E por isso, os reis e imperadores de Ashum se diziam descendentes desse filho da rainha de Sabá com o rei Salomão. Isso fazia com que o governo deles ficasse legitimado. Certamente, esse mito não é realidade. Mas a lenda serviu para legitimar essas dinastias por séculos. Tanto que, a partir do século I da Era Cristã, o Império Ashum se expandiu pelo norte da Etiópia, parte da Pérsia, sul da Península Arábica, e no século IV da nossa era, a conquista de Meroi, capital do Reino de Cuxi. Deste modo, construiu-se um império que abarcava ricas terras cultiváveis do norte da Etiópia, do Sudão e da Arábia. Nos séculos VII e VIII da nossa era, o reino se enfraqueceu, enquanto os árabes muçulmanos emergiram. O Império Ashum deixou um legado de riquezas, como a língua que ainda é falada na região, a igreja etíope com suas tradições e o patrimônio arquitetônico. Para finalizar o nosso passeio pela Antiguidade, eu vou voltar a falar da cidade de Cartago, aquela que eu falei no início da nossa aula. É claro que aquela história da Dido é bem interessante e bonitinha, mas o que é história e arqueologia, sabem, é que Cartago foi fundada no século IX antes da Era Comum pelos fenícios e se tornou uma grande cidade que dominou as rotas comerciais no Mediterrâneo. O Império Cartaginês era uma cidade-estado que se localizava no norte da África, às margens do mar Mediterrâneo, próximo de onde hoje é a cidade de Tunes, capital da Tunísia. No entanto, a prosperidade de Cartago fez com que a cidade-estado entrasse em choque com outra superpotência, a Roma, no século II antes da Era Comum. As lutas entre cartagineses e romanos ficaram conhecidas como as Guerras Púnicas. Ao final da Terceira Guerra Púnica, Cartago foi incendiada, dizimada e o seu chão foi salgado para que nada nele crescesse. No ano de 146, antes da Era Comum, chegou ao fim o Império e a Hegemonia de Cartago, que havia durado 600 anos. Agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre os grandes impérios e reinos africanos, vamos lembrar o que nós vimos na aula de hoje? Vimos o conceito de Antiguidade Clássica e as mudanças nos estudos na atualidade. Vimos o Reino de Cuxi, sua relação com o Império Egípcio e a sua ascensão. Vimos o papel das mulheres e o poder das candaces. Vimos o Império Ashum, suas lendas e a expansão territorial. E vimos a fundação e a importância econômica da cidade de Cartago. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu vou deixar para vocês um desafio. Vamos ler a letra do samba-enredo da Escola de Samba Salgueiro em 2007. Nesse samba diz o seguinte, A partir desse belíssimo samba-enredo e do que vimos na aula de hoje, o desafio que eu deixo para você é o que você achou de mais interessante sobre as candaces e o que a nossa sociedade tem a aprender com o Reino de Cuxi. Nossa aula agora fica por aqui e eu espero você até a próxima. Tchau!